A Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública. Com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. Criada no início da década de 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná. Desde então, a companhia se tornou uma das principais do segmento no país. Fundada em 1963, a princípio a empresa recebeu o nome de Companhia de Água e Esgotos do Paraná, a GEPAR. A finalidade da empresa era, desde o início, a promoção de estudos, projetos, construções, operações e prestação de serviços de saneamento básico. Ainda em 1963, das 221 sedes municipais detidas pela empresa até o momento, 13 delas usufruíam dos serviços de água e esgoto e 37 apenas o de água. Em 1964, a empresa mudou de nome para a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Em 1971, ao unir o Daya Sanepar, a empresa passou a administrar o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto de 15 cidades. Em 1972, a empresa aderiu ao Planasa e com isso iniciou efetivamente suas atuações. Na década de 1980, a empresa expandiu ao inaugurar e implantar novos sistemas e novas tecnologias como a Estação de Tratamento de Esgoto, em 1980, em Belém, a implantação do Sistema de Atendimento Telefônico, 195, em 81, a inauguração da primeira etapa das obras do Sistema de Abastecimento de Água de Passaúno, adotou novas políticas nas áreas de qualidade total e a implantação do Sistema de Leitura de Entrega de Contas de maneira simultânea, sendo pioneira no setor em todo o país. Isso em 88. Na década de 90, seguiu com os seguintes avanços. Adotou novas políticas nas áreas de qualidade total, meio ambiente e de patrimônio histórico e tecnológico de saneamento. No mesmo ano, instituiu a tarifa social, destinada a famílias de baixa renda, e iniciou um funcionamento do Sistema Tibagir, entregue a segunda etapa das obras do Sistema Passaúno, e lança o Programa de Educação Ambiental da empresa em 96. Recebeu a certificação ISO 9002, se tornando a primeira empresa de saneamento da América Latina a recebê-lo, e ainda nesse ano, recebeu o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento, em 1997. Realiza a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto, Atuaçu, em 98. O Sistema de Foz do Iguaçu recebeu o Certificado 14001, sendo o primeiro a receber a certificação nas Américas. No ano 2000, a empresa não parou e continuou com seu processo de expansão, inaugurando vários e outros sistemas e atingindo marcas que outras empresas ainda não haviam alcançado, como em 2002, ao ser pioneira. No fornecimento de água industrial, em 2017, ao conquistar o Prêmio Quiron Bronze, do Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento. Atualmente, a empresa está presente na Bolsa e em grande parte de suas ações estão em domínio do governo do Estado do Paraná. Obrigado por prestigiar mais um vídeo do nosso Histórias de Valor. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Isso nos ajuda muito. Ah, deixa seu like também, tá? Isso ajuda demais na nossa divulgação. Se você quiser, também dá pra entrar lá no nosso grupo no Telegram. A gente sempre posta lá curiosidades, novidades sobre o mercado financeiro e também coisas relacionadas às histórias das pessoas. Agora, diz aí, quais as empresas ou personalidades não podemos deixar de fora aqui do Histórias de Valor? Por favor, comenta aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima história. Obrigado.